Fala Negada, tudo certo? Espero que sim. O vídeo de hoje é mais uma vez sobre charadas. Veja as figuras e tente acertar o nome. Você terá alguns segundos para tentar acertar cada charada. Valendo! Relógio de Pulse Via Láctea Banco de Dados Las Vegas Sherlock Holmes Sabão em pó Paris Mundo da Lua Engenheiros do Havaí Serra do Mar Final de vídeo. Comente quantos você acertou. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Fui! Tchau.